Aô moçada, fala comigo, vocês estão bons? O senhor não, estamos aqui mais um domingão, nós estamos como? Mais uma cavalgada, hoje é aqui na cidade mesmo, aqui em Sorocaba Nós vamos até ali o Guerreiros Bar, está tendo a cavalgada ali Nós já está aqui no estudo do Zé do Boi, vamos sair aqui na turminha boa aqui Vai sair aqui, filmar para vocês aí, beleza moçada? Bora, bora! É moçada, encontramos a turmada aqui no caminho, aqui no meio do caminho Chegamos por aqui, eu vou filmar um pouco para vocês aí, estamos por cá, viu? Boca do lado! Bora, bora, a turminha, a turminha Aqui é a cavalgada do Guerreiros, viu? Cidade de Sorocaba Aqui é a Egua Atena, viu? Quem marcha é ela Aqui é a professora da marcha E a raciocaba tem Co-carrinha se colocou under a couleur de alguém é chapa da pósforo Aqui é a professora da sua 평1stüt preferível Aqui é um jeito, mas ela foi subida Porque o terceiro, nós tava subida Com o juro, parece que é uma pessoa que desenvolveu Com o motivo da cidade aí, vai presta Se expressou na traveledpunha, quando os três anos O único de ter Felipe no coração é o Felipe Único. O que é que é? A ciência é o lugar. Direito. Gente, é o lugar. Ei, meu. Ei. Aí, meu. Chega, papai. Aqui, meu. 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 Sem você tá difícil, não tá fácil não No meu convívio, meu gosto dessa mulher Bora, Marcão! É, aqui é o final da avogada, é o começo Eu também cheguei agora aqui Bora, bora Cavalgada do Guerreiros Cidade de Sorocaba, tamo em casa Eu ia pra Sarapuí hoje Mas não me mandaram o endereço, aí eu não tive como ir Aí vim pra Sorocaba mesmo, nós tá em casa Você que ainda não é inscrito, já se inscreva Ajuda a gente lá Você que já é inscrito, deixa o seu like Bora, bora Estamos chegando aqui já Pesqueira do Guerreiro Essa aí é outra, mas que essa? É outra, essa aí? Bora, bora, estamos chegando, turma, estamos chegando Cavalgada do Guerreiro Cavalgada, já tá aqui já Não deu tempo, não vai pegar todo mundo Mas nós tá chegando É outra, mas chegamos aqui ó, o pessoal tá chegando Não deu tempo de nós lá no ponto de saída Mas chegamos aqui já Já tem uma galera E eles estão no percurso Já já ele chega, vou filmar ele chegando Pra vocês verem A gente tem uma galera E aí É uma galera Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.